Música Que tal aprender a preparar uma deliciosa calda de pudim de leite condensado? Música Para preparar essa calda você vai colocar em uma panela duas xícaras de açúcar Você vai mexendo muito bem Até esse açúcar começar a ficar meio cristalizado no fundo Mas pode continuar mexendo que dá super certo Música Existem várias maneiras de preparar a calda de um pudim Porém essa maneira dá super certo Tem gente que não mexe, tem gente que já coloca água no início É assim que eu sempre faço a calda E ela sempre fica consistente e ela não endurece Você vai mexendo e mexendo com fogo baixo Sempre com fogo baixo Não coloque o açúcar no fogo alto e nem deixe de mexer para não queimar Quando a calda ficar com essa consistência mais líquida Sem nenhum gruminho de açúcar Você vai acrescentar água Você pode colocar uma xícara de água Ok? Música Música Vai colocando aos poucos e mexendo sempre Para misturar o açúcar E ficar bem consistente essa calda Bem homogênea Você vai misturando, vai acrescentando água Na medida que você for achando necessário Quando a calda começar a soltar essas bolinhas Você já pode desligar o fogo Porque já está pronta Ela vai ficar meia líquida Mas assim que ela esfriar Ela vai ficar com a consistência de calda Você pode reservar essa calda Com plástico filme Bem tampadinha Para ela não endurecer Mas você pode reservar ela bem tampadinha Ok? Para você preparar suas receitas culinárias Espero que tenham gostado do vídeo Um super beijo E até mais! Música 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 Música